Graças a Deus, agradecer ao Anissa aí pela oportunidade de fazer parte da equipe. É um jogo difícil, acho que o jogo mais esperado do campeonato. Mas ali na perna, na garra, tivemos um expulso, na determinação, na vontade. Graças a Deus que o pai avançou e a gente saiu para a vitória. Marcelo, eu sei que você fala pouco, é um cara que está sempre ajudando a gente aqui. Não mede esforços nenhum em estar aqui para ajudar o time. Como você viu, está sendo uma evolução do time? Agradecer o tal convite que você fez por mim. Como recebeu esse convite de você, eu pensei duas vezes, aceitei. E comecei a fazer parte da família aqui, já estou no clima, estou gostando. E a história do seu time está evoluindo cada vez mais e agora é um vírus do time. Marconi, mais uma vez você aí, né? Sendo um dos destaques juntamente com a equipe toda. A equipe toda está de parabéns. E evoluindo, né? Evoluindo, é. Foi o que o Thiago falou, o Ivan. Então, só complementando um pouco, com todas as dificuldades do jogo que foi, graças a Deus, primeiramente agradecer a Deus, né, papai. Agradecer a família também, que estão no caso, torcendo. Agradecer a você e todos esses caras. É só um pra mim, sou ídolo, esse cara, o Neoninho, o Thiago, o Ivan, sou fã, entendeu? E graças a Deus, papai, nos abençoou mais com essa vitória. E o campeonato, igual o Neoninho falou, o campeonato não acaba. Apenas que continua daqui pra frente. Só tenho a agradecer a vocês e o pessoal do YouTube. Tamo junto aí já, tá, gente? Um abraço e fiquem com Deus.